Música Tintubers News A Terra Prometida Quinta-feira 0903 Capítulo 177 Samara fica surpresa ao ver Aruna viva no resumo de A Terra Prometida de quinta-feira, dia 9 de março. Uma flecha atinge Adonis e Deke de raspão. Todos veem o soldado mascarado. Josué fica bastante confuso. Aruna aproveita e foge. Adonis e Deke arremessa uma espada para tentar acertar Aruna. Ela é defendida por Josué e os dois se abraçam. Adonis e Deke e os outros reis fogem. Josué vibra com a vitória junto com os seus soldados. E Ana afirma a Aruna que é a sua mãe verdadeira. Saman diz saber onde os reis estão escondidos. Samara fica bastante assustada ao saber que Aruna sobreviveu. Os reis estão escondidos em uma caverna. Aruna diz que Tobias morreu. Samara diz que foi ela que acabou com o irmão. Samara observa a felicidade dos casais e fica muito nervosa. Um soldado de Jerusalém surpreende Samara. Obrigada pela visita. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Se inscreva no canal. Até amanhã. Inscreva-se. Entrada. Emre Based strategically. Entrada. Tareia andara. Tesera.